Mãe, olha isso, velho. É da hora que... mano. Agora você percebe que os caras são players ali também. Sim, eu não sabia disso. Sim, são players. A Gabriela é a cara que você viu ontem. Eu vi ela hoje também mais cedo. Essa ameaça de mim, eu acabei de matar por ela. Eu não sei se... Eu vi ela mais cedo também. Será que a gente ganha alguma coisa estando aqui? Não, não. Grava isso. O que você não tá gravando? Não, é melhor que Fortnite isso aqui. Não, não. Eu vou dar um... Eu vou clipar isso lá também. E é que genja. É que dá cega. Tchau. Música Música E aí O não, ele recorrega Ele vai ficar 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 Também Ele vai ficar Muito bom, velho, é louco, muito bom. Caraca, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo, que jogo, que nada, velho. Muito bom, velho, meu Deus do céu. Não tenho explicações, não tenho palavras. Todo mundo aqui, olha. Amém.